Pra encerrar o evento na dança cigana, Tiago saiu de... Eu me vesti de cigana pra cantar o sol Fiz com isso e deu cana pra cantar o sol Ah, que riso bacana pra cantar o sol Virtuosa e sacana pra cantar o sol Dança, dança, dança pra cantar o sol Todo amor que emanar pra cantar o sol Dança, dança, dança pra cantar o sol Todo amor que emanar pra cantar o sol Fui quem se dava e se dana Pra cantar o sol Quem não mente e te engana Pra cantar o sol Quem teu alito apana Pra cantar o sol Virtuosa e profana Pra cantar o sol Dança, dança, dança Pra cantar o sol Todo amor que emana Pra cantar o sol Dança, dança, dança Pra cantar o sol Todo amor que emana Pra cantar o sol Todo amor que emana Fiz do meu corpo cabana Pra cantar o sol Fui tua mão que me esgana Pra cantar o sol Que o brilho que o brilho Que o brilho montana Pra cantar o sol Meu amor que emana De cantar o sol Ou virgem santa e satã, pra cantar o sol. Dança, 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 pra cantar o sol. Todo amor que é morar, pra cantar o sol. Aplausos